O Center Shopping lança o desafio. Cinco dias para a limpeza total de estoque em todas as lojas. Liquidação e limpeza pesada Center Shopping. De 7 a 11 de fevereiro, o maior banho de ofertas que a região já viu. Lojas, serviço, alimentação e lazer. Tudo com descontos de 70%. Venha logo porque essa promoção tem hora pra acabar. Liquidação e limpeza pesada Center Shopping. Cinco dias para limpar todo o estoque. Até 11 de fevereiro, o maior banho de ofertas de toda a região.